Salve, salve galera, seja tudo bem-vindo aí para mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai tá fazendo aí a rota pacifista Eu já fiz um vídeo sobre essa rota, só que eu vou tá refazendo né, que é mais atualizado Hoje a gente vai tá usando aqui a cálice né, a galera que tá jogando aí com a cálice queira fazer essa rota E também eu vou tá pontuando coisas que não pode fazer aqui Que eu tô vendo muita gente falando que tá tentando fazer a rota e não tá conseguindo Então essa daqui é uma versão atualizada, beleza? Se você é novo já se inscreve no canal, deixa aquele like aí pra fortalecer Vídeo todos os dias a partir das 11 horas da manhã, beleza? Você não vai se arrepender Bom, já tô aqui com o Biscoito Astral e o Super Art 2 E como funciona essa rota pacifista galera? A gente precisa entrar na fase aqui e não pode matar nenhum monstro Não pode dar tiro, não pode fazer nada disso Então a gente tem que passar ó, só normal, sem matar nenhum monstro Aqui usar o rolamento aqui da cálice O bom que a cálice, ela tornou bem mais fácil A primeira, o primeiro mundo A primeira run and gun E a segunda, se eu não me engano Fora que tu ainda ganha 4 vidas né Com a cálice, a cálice ela te dá 4 vidas Ó, e ela ainda tem 2 pulos né Então facilitou demais aí fazer o pacifista Ó, como vocês tão vendo Eu tô pegando os parry galera Até ficar com o máximo aqui de parry Porque o que que acontece? Deixa eu voltar aqui ó Ó, tá vindo aquele parry ali ó Eu vou usar o super dela E vou dar um parry ó E pular por cima Esse super aqui é só pra me garantir aí Que eu não vou levar um dano e tal Aí eu já passo com ele, entendeu? Pra eu não perder minha vidinha, tá ligado? Então, esse super aqui é muito bom Ó, você pode pegar aí mais parry lá no início Se um não for suficiente, tu usa já o outro Então, a gente fez aí a rota pacifista Passamos sem matar nenhum monstro E fizemos aí o P de pacifista Ah, mas eu não tô conseguindo fazer esse pacifista O que que acontece galera? Se você usar o gênio Você nunca vai conseguir fazer essa rota pacifista Você não pode usar o gênio pra fazer essa rota Então, já fica aquela dica Não use o gênio Você pode usar relíquias Pode usar qualquer tipo aqui Super Eu vou tá deixando aqui nos cards A rota pacifista que eu fiz com o Cuphead Essa rota aqui eu vou tá fazendo só com a Cálice Mora lá Continuar aqui, não pode matar nenhum bicho Os parry, tu pode dar parry galera Os bichos que são parry Você pode dar parry tranquilamente Mas você não pode dar tiro e matar um bicho Senão, não é considerado pacifista O que aconteceu? Eu vou pegando os parry né Pular aqui ó Com dois pulos fica tudo mais fácil né Dois pulos, o apelão da cálice Se você quer desafio galera Usem o Cuphead Use o Cuphead pessoal Que o Cuphead é difícil fazer lá a rota pacifista Não tão difícil Também não é tão fácil né Ó aqui eu tô passando sem matar nenhum bicho Quem tá matando é o chefe né Eu estou sendo pacifista Lá vamos nós ó Pula E partiu Passamos aqui A segunda parte do pacifista Agora a gente já vai pro mundo 2 Já vamos fazer aí O pacifista lá no mundo 2 Ó como vocês tão vendo A bandeira está com P de pacifista né Bora lá pro mundo 2 Eu vou logo aqui em cima Essa parte aqui é um pouco delicada galera Eu aconselho vocês pegarem bastante super arte aqui Pelo menos duas né Pra formar aí Digamos mais 7 vidas Mais 6 vidas né Só pra Ficar seguro Porque o que que vai acontecer aqui Aqui você vai ter que gastar vida pessoal Infelizmente Algumas partes você Vai ter que gastar Outras partes não E o Super evita isso De tu perder tua vida né Prontinho Peguei aqui um Super Eu vou soltar aqui ó Enquanto isso eu posso pegar outro Super Pronto Eu tenho o Super usado né Eu tô usando o Super E tem um outro que eu posso usar Sem que eu perder isso Então isso daí já ajuda demais Bora lá 4 vidas Um Super Dois Super Tamo bem na fita Galera Aqui nessa parte Eles tiraram A passagem Que a gente conseguia pular Se vocês verem no pacifista Lá do Cuphead Que eu faço Eu consigo passar ali por cima Então o que que acontece Como eles retiraram aqui Pra pular por cima né Então o que que você vai fazer Galera Você vai ter que descer aqui Vai ter que dar um rolamento E tentar cair Ali na E tentar dar um pulo ali No Naquela prancha ali Você pode só dar um rolamento Dash E pular também Bora fazer o teste Abaixo do triângulo Pula e dash E ó Perdi uma vida ali Perdi um Super né Na verdade Mas evitou de eu perder Vida Aqui é só dar o rolamento Perdi uma vida ali De besta Aqui você pode perder o Super Tranquilamente E pronto Galera Agora é só passar Tranquilo Tomar cuidado aqui Com o mágico né Aqui abaixa Dar rolamento E pronto Passou Fica bem mais fácil Com o cuphead Você consegue passar ali Com boba de fumaça Também galera Aqui continua No esrolamento Nossa Bati velho Nem vi ali Aquele Aquela mostarda E pronto Como a cálice Tem dois pulos Deixa subir aqui E partiu Pacifista Prontinho Agora a gente vai ali Na outra fase Bronegan Que essa fase Bronegan Ela é um pouco Difícil com a cálice Eu aconselho Você vir aqui Só com o cuphead Mas eu vou mostrar Por que Você vir com o cuphead Aqui Eu vou primeiro Com a cálice Pra vocês verem Como essa fase É muito Muita dor de cabeça Com ela O que que acontece Quando a gente Tenta dar dash Isso que acontece Eu dei um dash Ali pra me Passar pelo pato Só que eu toquei Na carta Então É complicado Ó Bora ver se a gente Consegue passar aqui Aqui a gente É só Só a gente passar Pela boca Ó Entendeu por que É meio que Complicado Isso aqui Morri Vou mostrar novamente Pra vocês Vocês falarem Ah não sei o que Eu acho fácil Não é fácil Galera Essa parte aqui Não é mesmo Ó Atrapalha demais Eu vou mostrar Jogando com a cálice Nessa parte E vou mostrar também Com o cuphead Ó Não dá Não dá com a cálice Dá pra fazer com a cálice Dá Mas tu tem que ser preciso Então ó Eu vou pegar aqui Ó Em coração Vou entrar aqui Com o cuphead Vocês vão ver Que o cuphead É mais tranquilo Tem fases Que não foram feitas Pra cálice Mano Ó Já fazendo besteira Aqui Tá 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 tranquilo O negócio O negócio É isso aqui Ó Esperar ele Abrir ali Embaixo Mano Prontinho Ali é só Entrar ali Pela boca Que é GG Mano Bora lá Continuando Nossa Quase bati Tenta o máximo Possível Chegar com o máximo De vida Eu só tô com duas Pelo menos duas Galera Até o final Da fase Porque o que que acontece Mano Se tu chegar Com uma Vai ser ruim De você se esquivar Da língua Lá do final Mano Da fase Dessa parte aqui Ó Porque se tu levar dano Tu consegue passar Tranquilo Ó Essa língua aqui Que é chata Pra caramba Olha lá Pronto Perdi uma vida Mas A gente conseguiu Passar tranquilo Aí Pacifista novamente Agora a gente já vai Pro mundo 3 E lá Você pode ir com a cálice Não tem problema Aqui lá É mais tranquilo A questão aqui Era mais Essa fase Com o cuphead Bora lá Já coloquei a cálice Aqui Aqui é tranquilo É só passar por baixo Espera ele Jogar esses negocinho Passa por baixo Aqui quando ele fechar a boca Você consegue passar por cima Se levar dano Passa direto Mesmo que Já foi a vida Aqui é só passar por baixo Comenta aí Comenta aí pra mim Saber né Aqui ó Dois pulo Opa Dois pulo Passou Tem como Você também consegue Dar parry na cara Daquele negócio lá Espera ele fechar a boca Pra não ter nenhum problema E passa Ai Quase bati aqui De novo Prontinho Passamos Aqui é tranquilo Sair na plataforma E já era Mano Já vai fazer A pacifista Dessa Running gun Deixa eu pular aqui Continuar aqui Ok Nossa Me matei ali Mas tranquilo Passamos aí Sem dar nenhum tiro Né Então Bora agora Pra última fase Essa última Running gun Que a gente vai Ela é muito chata Mas É aquilo né É a última Running gun Que vai decidir Se você vai conseguir Liberar o filtro Preto e branco Pra quem não sabe A gente faz A running gun Pra liberar o filtro Preto e branco Que eu já vou mostrar Pra vocês Bora lá Partiu Aqui mano Se você não for Bom nessa fase Conselho Pegar o máximo de Parry possível Pra ter os Supers Pra não dar Nenhum problema Pra você Não ficar toda hora Morrendo Né E tal Que eu Eu Particularmente Odeio Essa fase A fase Do peixe Pra quem Assiste as minhas Lives Sabe Que eu odeio Essa fase Inventar De fazer Pacifista Com um De vida Mano Sofri Nessa fase Aqui Ah galera E pra quem Não sabe Aí Eu tô fazendo Lives Lá na Roxinha Já segue Lá Se você Curte Também Outros Tipos De games Tá tudo Aí na Descrição Do vídeo Só chegar Lá Mano Aqui Lá A gente Conversa Jogar Junto Muito Da hora Lá Na Roxinha Beleza Tamo Aqui Ó A parte Mais chata É esse camarão Aí Que eles Joga Não sei se é camarão Mas ó Já perdi Vida Tá Certo Isso Ó Peguei um Super Aqui Pra ser Meio que Uma vida Extra Né Tá Já perdi Nossa Nossa Tá Urso E foi GG Eu aconselho Você pegar Bastante Parry Aqui Nessa Parte Que você Vai ter Duas Vidas Extra Que seria Dois Supers Beleza Fechei o meu Pacifista E agora A gente Vai subir Aqui E falar Com essa Tartaruga Galera Ao falar Com essa Tartaruga Ela vai Nos dar Um Bônus Deixa eu Falar Aqui De novo Com ela Ó Ah Vocês Encontraram O caminho Do pacifismo Do pacifismo Agora Vocês Conseguirão Ver O mundo Sob Outra Luz Vão Em paz Bravo Vocês Ganharam Uns Bônus Aí Entre No menu De opção Para Ver Os Novos Modos Visuais E De Áudio Pois É Também Vem O modo De Áudio Galera E Só Funciona No save Que Você Liberou Ó Vem Aqui Na Opção Visual E A gente Consegue Ó O filtro Preto E Branco Acho Da hora E Também É Bastante Difícil Aí Os Desafios Em Preto E Branco Se Você For Aqui Em Áudio Você Mudar Aqui O Modo Vintage O Som Também Muda Ó Saca Só Fica Aquele Som Bem Antigo Tá Ligado Bom E É Isso Galera Se Você Gostou Do Vídeo Já Se Inscreve No Canal Deixa Aquele Like Pra Fortalecer Vídeo Todos Os Dias A Partir Das 11 Da Manhã Beleza Você Não Vai Se Arrepender E A